O Consentimento é o livro que está a chocar a sociedade francesa, uma obra autobiográfica onde a escritora Vanessa Springorat conta a sua relação com o escritor Gabriel Masneffe nos anos 80. Poderia ser só uma história de amor, não for o facto de Vanessa ter apenas 14 anos e Gabriel 50. Vanessa descreve a relação como pura manipulação, tanto mais que era público o gosto do escritor por jovens de menos de 16 anos de ambos os sexos. Há uma coisa que nunca mudou, que é a posição de Masneffe sobre a sua atração pela pedofilia. Ele manteve sempre a mesma linha, sempre falou publicamente disso. Escreveu preto no branco e as Filipinas para ter relações com crianças de 11 e 12 anos. Não há nenhuma controvérsia sobre os factos porque ele escreveu preto no branco o que fez. O turismo sexual e a pedofilia eram temas amplamente evocados nos livros de Masneffe e mesmo nas declarações que prestava nos média, como neste programa de Bernard Pivot, onde, perante as suas declarações, só a escritora canadiana Denise Bombardier reagiu. Face ao conteúdo do livro, o Ministério Público francês abriu um inquérito e estabeleceu como objetivo encontrar todas as vítimas menores em França e no mundo do agora escritor maldito. O livro, que surge num contexto internacional de denúncia, tem suscitado as mais virulentas reações contra Masneffe. E nem falta a hipocrisia de muitos que, conhecendo os factos e ouvindo os relatos do autor, assobiaram para o ar durante décadas. O ministro francês da Cultura, Franck Riester, manifestou o apoio a todas as vítimas que rompem o silêncio. Os factos contados por Vanessa Springora são obviamente atrozes, mas a reflexão tem de ser mais profunda e a pergunta impõe-se por onde andaram as elites, a justiça e os média franceses até agora.